Dentro de campo, o trabalho já vem acontecendo há mais de 30 dias. O Azul Espato Branco se antecipou e foca na pré-temporada para buscar o tão sonhado calendário nacional. Para isso, a direção contratou o técnico Gilson Kleina. O grupo de jogadores está praticamente montado, mas o clube segue atento. Azul e Jamal vai fechar a porta para atletas de qualidade. Nós estamos aqui trabalhando com o grupo de atletas. Nós entendemos que tem totais condições de disputar esse campeonato. E desde a nossa chegada, a evolução foi nítida e a hora da continuidade é isso. A estreia no campeonato é somente no dia 18 de janeiro, fora de casa contra o Cascavel. E a primeira partida no Estádio Os Pioneiros será no dia 21 de janeiro contra o Atlético Paranaense. A direção da Gralha quer contar com algo a mais nessa temporada. O torcedor. Para isso, o clube já lançou as opções de sócio-torcedor. A versão mais em conta é a partir de R$ 99,90. Um diferencial para que todos possam acompanhar os jogos em Pato Branco. Vai que bancada para todos os jogos, então, para que as pessoas adquiram o mais rápido possível. E que, com certeza, no dia do jogo, até pela quantidade que a gente tem de espaço, que é mínima de 2 mil pessoas, tende ao ingresso ser minimamente o dobro desse valor. Então, que as pessoas adquiram com antecedência para não correr o risco de ficar de fora da grande festa que é o Paranaense. As opções de sócio-torcedor estão liberadas através do site azures.com.br. E aí